Mais um dia se passou e o Axiore ainda não postou como pegar a raça, porém ele começou a fazer um desafio, ele falou que quem conseguir despertar a raça ele vai dar 50 mil Robux, e cara, depois de ele ter falado isso, tá literalmente um furdunce, tá todo mundo tentando descobrir como liberar a raça. Só que então, eu tava vagando aí pela internet até que eu achei 3 vídeos muito interessantes, 3 vídeos que supostamente algumas pessoas conseguiram despertar a sua raça ou fazer o puzzle, passar daquele negócio da alavanca, então no vídeo de hoje eu acho que seria bem interessante nós vermos juntos esses 3 vídeos, então eu vou mostrar agora pra vocês os 3 vídeos que eu separei pra assistir com vocês, pra ver se a gente consegue alguma informação e conseguir tirar alguma dica pra gente tá liberando a nossa raça, Porque cara, eu não aguento mais esse mistério, eu quero muito despertar minha raça logo, dizer que tá muito roubado, mas bora lá pro vídeo. O primeiro vídeo é esse daqui, Hotel Pool Televator Jet Mink V4 Race Awakening. Se você traduzir para o português fica, como puxar a alavanca para obter o Mink V4, raça Awakening. Então bora ver esse vídeo aí. Ó, primeiramente ele tá aqui, e tá falando algumas coisas aí em inglês, não sei, mas ele tá falando algumas coisas de outra língua aí no chat. Tá, ele tá explicando alguma coisa, eu vou dar uma pulada. Ah, ele tá falando, ó, beast make sure God, human, haki e everything, alguma coisa no máximo. Ele falou que precisa ter algumas coisas no máximo. E, bom, eu não consigo, não sou muito bom no inglês, mas vamos lá ver o que ele vai fazer. Tá, ele tá pegando aqui uma missão. Oh! Ah, ele foi levado pra outro lugar. Será que é o lugar da alavanca? É, é o lugar da alavanca, ó. Vamos ver. Ele vai tentar, acho que, puxar a alavanca e vamos ver se vai dar certo. Aí falou que não tá no level, alguma coisa assim. Então, se ele puxar, não vai dar certo. Ó, ele vai puxar agora. Vamos ver. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. You like the strong to move each. The house move? Caraca, apareceu escrito. Normalmente fala que as pessoas não é forte o suficiente quando for puxar a alavanca. The house move. Vamos ver isso aqui. As paredes se movem. Foi o que apareceu escrito. Cara, já é um pouco diferente. Porque quando eu tento puxar a alavanca, fala que eu não sou forte o suficiente. Já o dele vou ser outra coisa. Ele puxou! Ele puxou a alavanca! Olha aqui. Caraca, ele puxou a alavanca! Nossa, velho! Abriu! Mano, a galera tá começando a descobrir algumas coisas. It's open. Sim, abriu. É... Simples assim. E ele acabou o vídeo. E ele falou que no próximo vídeo ele vai tá despertando a raça. Alguma coisa assim. Caraca! Que massa, velho! O segundo vídeo é... Plugue tem Mink V4 Level Blocks Fruit. Traduzindo para o português. Fica puxando a alavanca do Mink V4. Vamos ver. Tá. Ele já tá lá dentro, esse pá. É, ó. Tem esse lugar estranho. Tá. Teleporte tem alguma coisa. And you level H. Tá, vamos ver o que ele vai fazer. Eu não tô entendendo muita coisa desse vídeo aqui, não. Eu tô entendendo menos do que o outro. Será que ele foi levado pra algum lugar? Vamos ver. Não, ainda não. Tá. Caraca. Tá, esse daí, pra mim... É algo novo. Vamos ver. Ele tá dentro também, né? Ou não? Não sei. A porta tá fechada. Cara, pra mandar bem a real, eu não entendi muito a desse vídeo não, tá ligado? Mas, pelo que eu entendi, ele já tá lá dentro. Eu posso estar errado, mas eu acho que ele já tá lá dentro. Talvez, pode ser alguma coisa do puzzle. Mas, eu não sei se ele conseguiu entrar com algum bug, etc. Mas, não entendi muito bem. Agora, o terceiro e o melhor vídeo. Galera, esse daqui, ele já tem a raça despertada. Porque, se você ver ali embaixo, tem vermelhinho. Aqui embaixo do Energia, tá ligado? E, algumas prints que foram vazadas de youtubers e pessoas que já teve a raça despertada. Tem esse negócio vermelho aqui embaixo. Então, bom. Tá falando raça e human v4 requerimentos. Então, ele vai falar o que precisa pra liberar essa rasa. Nossa, rasa. Não sei nem falar. Rei. Tem alguma coisa. Mano, eu não vou saber ler, cara. Eu vou passar vergonha, mano. Tá. Requerimentos do vídeo. For human v4. Beleza. Every race is in Guinea. Diferente. Acho que tem que ter todas as raças e pá. Alguma coisa assim. Vamos ver. Ó, like, unsubscribe. Tá. Let as informações. Eu acho alguma coisa assim. Tá, onde ele tá? Beleza, tá. Ele já tá em outro lugar agora. Tá em outra ilha. Vamos ver. O que ele vai fazer? Tá, ele tá lutando aqui com o God Yuma. Mas eu não entendi o porquê ele tá lutando com o God Yuma. Yo, go, to, Ned. 50 of... Cara, eu não tô conseguindo ver, mano. Ah, tem que pegar 50 materiais. Alguma coisa assim. Tá. Tem que derrotar esses bichos. Deixa eu ver. Make you killer elite hunter. Tá, tem que matar 50, alguma coisa fish. 100 magmas ori. E algumas coisas de elite hunter. Aí vamos ver. Specific name. Cara. Eu não entendi muito bem, mano. O que ele tá tentando falar. Oze, raça, lote. Será que ele conseguiu mesmo? Não, deve ter conseguido, né? Porque tem ali embaixo. Quem me mandou esse vídeo foi o Lost, galera. Será que seria interessante eu ver. Lost, you, complete. NPC. Inshot. Eita! Eita! Ele despertou mesmo! Ah, mano. Será que é real? Ah, mano. Será que é real? Tá, poxa. Eu acho que ele despertou mesmo. Mano, ele despertou mesmo. Falei. O negócio vermelho é ali embaixo. Caraca. Ele despertou mesmo, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele despertou. Nossa. Caraca. Aí, ó. Um vídeo aí, ó. De alguém despertando. Olha. Mano. É, é, é o despertar, é o despertar. Não é possível. Não é possível, galera. É muito despertar, velho. Bom, rapaziada. Esses foram os vídeos que me mandaram pra ver sobre pessoas fazendo os puzzles da despertada raça. Pessoas puxando a alavanca. E o último vídeo, o carinha até despertou a raça dele. Ele tá com a raça despertada. Bom, eu vou deixar pra vocês aqui decidindo comentários se esses vídeos são fakes ou verdadeiros. E se vocês conseguiram tirar alguma informação sobre esses vídeos que eu passei pra vocês. Mas, caraca, esse último eu não esperava que ele já estaria com a raça despertada, cara. Nossa, muito massa, galera. Muito massa. Alguém já tá conseguindo aí despertar a raça. E será que se realmente for verdade, não for fake, o Axior vai dar 50 mil Robux pra ele, galera? Porque agora tá numa corrida quanto tempo. Quem conseguir despertar a raça e postar o vídeo, ele vai dar 50 mil Robux, galera. E, bom, é praticamente isso. Eu tô tentando puxar o máximo de informações possível pra passar pra vocês e tentar despertar minha raça também. Porque eu quero muito ver como deve ser a Mink V4, cara. Nossa, deve ser muito massa. Mas, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.